E hoje o Cotidiano Paulista veio aqui na Zona Suíte de São Paulo pra mostrar pra vocês o Holiday Sul, o hotel mais bacana da Vila Mariana. Vamos conferir? E aqui as suítes são super confortáveis e aconchegantes. TVs de LED, ar-condicionado e uma deliciosa banheira de hidromassagem. Holiday Sul, o hotel mais bacana da Vila Mariana.